Para quem não conhece este espécimo este rapaz é o Kiko Pedro é um gajo que estava na Vibe House e que é inteiramente português ok? E que neste momento faz vídeos com o sotaque brasileiro gravado, ainda por cima ele dobra os próprios ele dobra os próprios TikToks que é ainda melhor, ou seja ele não fala diretamente brasileiro ele basicamente grava-se posteriormente aliás grava-se anteriormente a falar português do Brasil e depois grava um vídeo a dobrar-se a ele mesmo a falar português do Brasil e então isto é a maneira como ele faz música ok? você lavra o seu tábua lá no Brasil você que mexe por lá vem a alverca passo número 2 pega uma caneta aí o seu celular e começa a canetar celular e não recomendo fazer o que eu fiz agora aqui para canetar mas pode ser também eu recomendo que vocês façam uma história que o pessoal se identifique mas aqui para o vídeo eu fiz uma coisa bem simples só para vocês entenderem como que eu faço terceiro passo e colocar o autotune nessa nota eu já achei aqui e a nota desse beat é um B menor quarto passo gravar a voz pá imagina eu não sou de merdas mas para mim eram estas pessoas que iam para a frente primeiro iam estes gajos depois logo se pensava quem é que ia a seguir mas pá mandávamos esta malta para lá cantar pá quanto muito serviu no decoy estão a ver? essa menina entrou na vibe aaaaaai eu te levo para o Dubai o bebê e não sei fazer bem mais quinto passo é fazer os adlips que é colocar aquelas vozes por trás vocês estão ligados né? safari malé 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 calma malta calma malta aqui o mince e o master se liguem como ficou calma malé safari balão malé 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 só vai na pared torre tudo na minha bebe balão e É que o gajo não diz nada, bro. Nada. O gajo não diz nada, puto. É que o gajo não diz absolutamente nada, puto. Vou gastar na parede e fazer bem mais. Eu lembro da vida e eu juro se calhar. Estou lá, sou a vida. Os caras são verdes. Bom dia. Bom dia, boa tarde. Foda-se, mano. Que caralho, mano. Valeu-me Deus, pá. Não estávamos preparados para isto. Não estávamos preparados para isto, malta. Eu sinto que não. Está tudo fodido. E aí Obrigado.